E no clima desse carnaval, os moradores do Lar São Vicente de Paulo em Sorocaba também fizeram festa hoje. A folia começou com um grupo de dança de idosas. Essa mulherada tem energia de sobra pra encher qualquer lugar com alegria. Foi a primeira apresentação da Dona Maria. Pra ela, nota 10. Muito bom, muito gostoso. Ah, eu adoro. Gostoso. Faz exercício, né? Movimento, corpo. Muito bom. Pra Dona Jordete, se apresentar no Lar São Vicente de Paulo serve para recarregar as energias. Sempre eu participei dessas coisas, entende? Mas aqui é diferente. Então isso engrandece meu coração. Tem jeito melhor de fazer o bem ao próximo junto com diversão? A Erisete é a professora de dança dessa turma. Não tem jeito melhor. Essa é a melhor. Se diverte e doa o que tem de bom. Aí com tanta energia boa, não tem como não entrar na dança. No Lar São Vicente de Paulo, atualmente moram mais de 100 idosos de Sorocaba e região. E a folia de carnaval é tradição por aqui. Desde a fundação da entidade, em 1896, o pessoal expande a alegria. Já são mais de 120 anos que a turma faz a festa nessa época do ano. Esse momento pra eles é um momento de alegria, é um momento de lembrança de memórias, é um momento em que eles acabam se extravasando. E sem contar a alegria que traz pra eles e isso também traz qualidade de vida. Prova dessa mudança no dia a dia dos moradores do Lar é seu José Nunes. Ele caiu na folia e logo ficou com o astral lá no alto. Sem alegria, sem comunicação, ninguém vive. Eu me sinto muito contente. Qualquer festa, qualquer coisa que seja pra levantar o astral, é comigo mesmo. É isso aí. Só alegria, gente. O carnaval só está começando. Bora se divertir. Carnaval pra mim tem tudo, porque eu nunca perdi um carnaval.